Então vamos começar a sessão propriamente dita, aberta. Eu queria manifestar o que já manifestei na reunião de diretoria, que é a presença do nosso querido Sérgio Novis, ressuscitado, revigorado, com a sua inteligência de sempre, após sofrer um acidente relativamente grave, ter passado aí um mês sofrendo dores. Eu o visitei algumas vezes e vi o seu sofrimento. Querido Novis, é muito bom ter você aqui. A academia estava sentindo muito sua falta. Abra a palavra. Dê uma palavra ao Acadêmio Novis. Não foi assim nada de especial, mas foi um novo tipo de prova de mortalidade, que talvez seja depois acrescentado ao nosso estatuto para os novos candidatos. Eles terão que sofrer um acidente igual e demonstrar que são imortais. Realmente foi uma demonstração inequívoca, querido Novis. Abra a palavra à plenária acadêmica. Os acadêmicos querem fazer uso da palavra. Honorário Celso Celeroporto. É com muito prazer que eu utilizo alguns minutos dos prezados confrades para fazer uma referência a uma edição nova de um livro que tem muito a ver com essa academia. Em 1980, eu publiquei a primeira edição do livro Exame Clínico. Quem é que deu origem a esse livro? O professor Tarantino, porque ele foi convidado a dar um parecer sobre os originais e fez umas considerações muito generosas que convenceram a editora a fazer o livro. A seguir, o professor Clementino Fraga, com quem eu trabalhava na Associação Brasileira de Escolas Médicas, fez um lindo prefácio, juntamente com o professor Mário Rigato, que fez a apresentação do livro. Então, eu queria dizer que essa nova edição, ela tem uma origem aqui nessa casa, porque, certamente, os nomes do professor Tarantino, Mário Rigato e Clementino Fraga foram a melhor apresentação que eu podia ter. É um registro em homenagem a esses queridos e importantes membros dessa academia. Muito obrigado pela palavra. Muito obrigado, Dr. Selmo Pôr. Algum acadêmico fazer uso da palavra? Omar da Rosa Santos. Obrigado. Sr. Presidente, senhoras e senhores acadêmicos e convidados. Vou registrar que, na data de ontem, o acadêmico Mário Barreto Corrêa Lima, o acadêmico Carlos Alberto Basílio de Oliveira, o acadêmico Rossano Fiorelli, e eu mesmo, com a presença do decano Orlando Marques Vieira, tivemos, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, participando da banca examinadora, que sagrou o professor titular de radiologia, que é o professor Antônio Carlos Pires Carvalho, que costuma nos frequentar regularmente. Muito obrigado. Mais alguma acadêmica fazer uso da palavra? Zé Carlos do Vale, acadêmico Zé Carlos do Vale, por favor. Sr. Presidente, caros membros da mesa, ilustríssimos convidados. O pronunciamento que eu gostaria de falar agora é uma continuação de uma novela triste na história da medicina e da pesquisa brasileira com relação àquela droga falsa e infame chamada fosfotanolamina. Fruto de um grande embuste, ao que tudo parecia, estava encerrado, mas parece que não. A última tentativa de experiência desse embuste, que denominavam a pílula do câncer, foi descartada agora com o encerramento do trabalho do nosso confrade Paulo Roof, no Instituto Estadual de Câncer, do Estado de São Paulo. Quando, após um ano, um ano e meio de experiência, analisando dezenas e dezenas de pacientes com câncer avançado de dez tipos diferentes, a droga se mostrou absolutamente nativa, como era de se esperar, posto que nós já tínhamos participado de um grupo de investigação a respeito, com o Instituto Nacional do Câncer e algumas grandes instituições do país, já tinham demonstrado em vítore, em animal e com pacientes avançados, que essa droga absolutamente não servia para coisa nenhuma. Aparentemente, isso poderia encerrar essa discussão, mas eu temo que não, porque o bioquímico que, de uma maneira abusada, distribuía impunemente esse falso remédio para pacientes de câncer, logrou com muita força e persistência até que ela fosse lançada como um remédio, uma panacé nos Estados Unidos, para a venda aberta em um balcão de farmácia. E o mesmo está acontecendo aqui no Brasil, porque a Anvisa está para liberar a força de etanolamina como suplemento vitamínico. E eu pergunto, que tipo de vitamina, que tipo de suplemento, posto que essa substância não tem absolutamente validade para coisa alguma. Mas como nós estamos na iminência da aprovação pela Anvisa, liberando isso ao comércio, O que é o tema é que as pessoas, inadvertidamente, no afã de obterem alguma paliação dos seus tumores avançados, muitos deles resistentes à medicação, possam ir comprar isso de uma maneira livre no balcão das farmácias, e muitas delas, acredito eu, que posso até tentar se livrar dos tratamentos, seja por câncer, desculpe, por quimioterapia, ou por radioterapia, ou outros modos paliativos. De modo, senhor presidente, que, infelizmente, essa questão não está devidamente encerrada. Nós precisaríamos de alguma atitude para que se impeça a venda aleatória dessa substância para enganar a população como suplemento alimentar. Muito obrigado. Obrigado, Acadêmio Zé Carlos do Vale. Peço, então, que V. Exª elabore um documento sobre esse assunto e encaminhe a presidência para nós tomarmos uma posição oficial. Obrigado. Mais algum acadêmico quer fazer uso da palavra? Não havendo mais nenhum acadêmico querendo fazer uso da palavra, convido o secretário-geral acadêmico Antônio Zidio Nardi para nos falar no painel Depressão na Clínica e no Cinema sobre a depressão na clínica. Boa noite, excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Francisco Sampaio, senhora acadêmica, senhores acadêmicos, senhoras e senhores convidados. Em primeiro lugar, quero agradecer ao presidente essa oportunidade de falar de um tema tão importante para todos nós, em especial para a nossa especialidade, a psiquiatria, que lida com a depressão no seu cotidiano e tenta resolver ou ajudar as pessoas que sofrem desse mal tão grave. Em primeiro lugar, eu queria falar um pouco a respeito do termo depressão, que é um termo que, devido a ter um significado leigo, ser sinônimo de tristeza, acaba sendo um pouco confundido com o termo técnico, depressão que tem o significado de uma doença muito complexa. Existe até uma corrente forte na psiquiatria que tenta mudar esse termo depressão para o termo mais antigo, mas que talvez traduza melhor o sofrimento, que seria melancolia. Mas, de qualquer forma, sempre que eu falar aqui a respeito do termo depressão, sempre que eu utilizar o termo depressão, eu estou me referindo a uma doença grave e que não obrigatoriamente tem humor triste. muitas vezes a depressão pode cursar com humor irritado ou mesmo com apatia. E, além da alteração do humor, a depressão tem alteração do apetite, do sono, da concentração, dos pensamentos, dos movimentos. A depressão é uma doença que afeta o corpo como um todo. E isso é importante nós termos em mente essa questão. Bom, quero também falar um pouco do Hipócrates, porque ele, utilizando de um conceito mais antigo do que a era clássica dos gregos, um conceito egípcio de quatro humores que regeriam todo o comportamento normal e patológico do ser humano, ele teve como uma hipótese, a primeira hipótese não mística em relação à depressão. Ele julgava que a depressão seria devido a um acúmulo de bilis negra, e isso resultaria no que nós conhecemos com depressão. Além de ter sido a primeira hipótese não mística em relação à depressão, essa hipótese teve um valor muito grande, porque ela perdurou por quase dois mil anos, como a única hipótese etiológica ou etiopatogênica em relação à depressão. Mas só no século XVII que nós tivemos o primeiro livro em relação, um primeiro livro médico em relação ao que chamavam na época de melancolia, The Anatomy of Melancholy, que já existem algumas edições novas, esse livro pode ser adquirido na internet, é um livro bastante interessante. E um ponto que marca é que tudo o que o Robert Burton falou em 1621 a respeito da clínica da depressão é o que nós conhecemos hoje em dia. Nada mais foi acrescentado na descrição clínica da depressão, além do que o Robert Burton já tinha mencionado, desde os sintomas somáticos, o risco de suicídio, a dificuldade de concentração, os episódios recorrentes. Então, a depressão permanece a mesma desde a descrição do Robert Burton. Mas o que foi bastante importante, e para aqueles que não sabem, esse psiquiatra alemão, Emil Kraepelin, é considerado por muitos o pai da psiquiatria, porque ele botou ordem um pouco, sistematizou um pouco o conhecimento psiquiátrico da época, ele conseguiu diferenciar o que então era chamado de maníaco depressivo, Ehrenstein, que seria insanidade maníaco-depressiva, no Brasil ficou muito conhecido como psicose maníaco-depressiva, de outros transtornos mentais. E ele caracterizou alguns subtipos desse transtorno de humor, marcou o curso periódico desse transtorno, e que teria um prognóstico um pouco mais favorável do que algumas psicoses, como, por exemplo, a esquizofrenia. Hoje em dia, o que nós consideramos como os principais transtornos de humor, existem os transtornos bipolares, que nós teremos aqui um simpósio em julho a esse respeito. E hoje vamos falar dos transtornos depressivos, principalmente o transtorno depressivo maior. Esse termo maior é um termo herdado de uma classificação antiga, foi um termo que pegou, mas não significa que seja mais grave. É um termo que poderia sair, ser simplesmente transtorno depressivo. Mas existia uma classificação de major e minor, e o major permaneceu e nós utilizamos ainda hoje. Mas pode ser tanto um episódio único, quando o paciente tem seu primeiro episódio depressivo, ou um episódio recorrente, que é o comum, é a evolução comum da depressão. A depressão é uma doença grave, aproximadamente um quarto das mulheres, eles terão um episódio depressivo durante a vida, e talvez por volta de 12, 15% dos homens. E o suicídio, ele acaba tendo sucesso entre 10, 15% dos quadros depressivos graves, quer dizer, 10 a 15% das pessoas com depressão grave se matam. Uma avaliação americana obtém o dado que um em cada seis adultos terá depressão ao longo da vida, o custo tanto da morbidade quanto da mortalidade por depressão é bastante elevado, o suicídio, como eu falei, é uma das causas mais importantes nos Estados Unidos, mortes, principalmente entre jovens, mas também em outras áreas, como, por exemplo, o exército americano, já há mais de cinco anos, morrem mais militares por suicídio do que em combate. E os Estados Unidos é um país que sempre tem vários pontos em combate. Então, mostrando como isso é importante. No exército brasileiro, também há uma campanha intensa em relação ao suicídio, tanto para os militares procurarem ajuda, quanto pelo risco maior que eles têm por ter acesso à arma de fogo e a tentativa de suicídio com arma de fogo, quase sempre, na totalidade, é letal. E todos os deprimidos, apesar desse dado de pesquisa marcar 90%, mas eu posso afirmar que são todos, acabam tendo prejuízo em alguma área, no trabalho, na vida social, ou na vida familiar. Então, aqui, em relação à prevalência da depressão, vocês veem que adultos atingem entre 17% e 18%, enquanto o transtorno bipolar, que se caracteriza pela mania, um quadro de euforia do humor, é muito mais raro. Pode ocorrer também em crianças e adolescentes, mas a prevalência é bem menor, é uma doença que tem uma prevalência alta em adultos. A depressão, em geral, se inicia no adulto jovem, em média, em torno dos 25 anos, e atinge mais mulheres do que os homens, uma taxa de 2 para 1. Aqui, um estudo americano importante, em várias cidades americanas, demonstrou que a prevalência estava em torno, na vida, em torno de 12%, 13%, e nas mulheres, em torno de 21% ao longo da vida. E nessas cidades, há uma estimativa de 30 mil suicídios por ano, nessas cinco cidades que foram estudadas nos Estados Unidos, mostrando como isso é um problema grave e importante. O que levaria à depressão? Sem dúvida, existe uma predisposição biológica, hereditária. Todo psiquiatra trata de famílias onde a prevalência de depressão é bastante exuberante. Então, o fator genético é muito importante. Os estressores, eles funcionam mais como um gatilho. Nós conhecemos na vida pessoas que têm a vida cheia de estressores e não têm depressão. E pessoas que não têm nenhum estressor maior identificável, e a família, vários membros, têm depressão. Eu gostaria de chamar a atenção aqui para a violência na infância, seja violência verbal, física, sexual, ela está ligada a uma maior chance de desenvolver transtorno de humor na vida adulta, tanto depressão quanto transtorno bipolar. E falar um pouco também da questão da luminosidade, ali tem até o livro Midnight Sun, que é um fator ambiental, que em alguns lugares onde o inverno temos poucas horas de exposição, a claridade, a luz solar, também há um risco maior dessa depressão sazonal. E o aumento das horas expostas à luz melhora esses quadros de depressão sazonal. Esse estudo, publicado no American Journal of Sakai, tem um estudo importante, que ele mostra que quem teve o primeiro episódio depressivo tem aproximadamente 50% de chance de ter o segundo episódio depressivo. Quem teve o segundo tem aproximadamente 70% de chance de ter o terceiro, e quem teve o terceiro tem 85% de chance de ter o quarto. Isso demonstra que a depressão é uma doença recorrente, que depois do primeiro episódio, que provavelmente é uma associação de fatores hereditários e estressores ambientais, a doença vai tomando seu curso próprio. Ela vai seguindo um curso que independe do ambiente, dos fatores estressantes do ambiente. Esse mesmo estudo mostra isso nesse gráfico. No primeiro episódio depressivo, que seria esse primeiro quadrado aqui amarelo, quase a totalidade dos pacientes sabe identificar um estressor ambiental para a eclosão da depressão. Ah, é porque minha sogra está lá em casa, é porque meu chefe é muito chato, é porque eu estou desempregado, é porque eu estou trabalhando demais. O indivíduo consegue dizer algo que ele associa à eclosão da depressão. No segundo episódio depressivo, esse percentual vai diminuindo, e assim sucessivamente, até que o indivíduo começa a não saber mais o que causou a depressão. Então, o entendimento que nós temos em relação a isso é que o fator estressante, talvez ele sirva como um gatilho para o início da doença. Mas depois que a doença depressão, ela começa, o indivíduo, se não se tratar, terá o segundo, o terceiro, e inúmeros episódios. Aqui um modelo simplificado da depressão, mostrando que a depressão não é apenas uma doença da química cerebral, ela é uma doença endócrino, neuroendócrino, que envolve todo o organismo, um fator estressor, seja ele físico, seja ele psicológico, ambiental, ele sempre acaba estimulando uma reação do eixo hipotálamo-hipófise adrenal, que terá um feedback negativo, um aumento de cortisol, um feedback negativo, e uma inibição do fator de liberação de corticotropina. Esse feedback negativo, quando ele é bloqueado, quando ele começa, o cérebro não responder a ele, e há um acúmulo de cortisol, é o que nós chamamos que poderá resultar num quadro depressivo. Esse hipotálamo-hipófise adrenal começa a não funcionar adequadamente, e o acúmulo de cortisol acaba resultando num mal funcionamento neuronal. O cérebro não consegue mais responder aos fatores estressores de uma maneira adequada, e isso resulta nos vários sintomas que nós conhecemos da depressão, e que eu irei falar em seguida. Nessa coluna da direita, são os sintomas da depressão que estão sempre presentes em qualquer quadro depressivo, claro que com gravidades variáveis. Então, o humor triste, mas, como eu falei, ele pode ser irritado, pode ser apático, não responsivo ao ambiente, e pode ter uma variação circadiana. Isso é muito comum na depressão, o paciente falar que, principalmente pela manhã, ele está pior, e ele tende a melhorar durante o dia, às vezes à noite, está até razoável. Então, a variação circadiana do humor, da disposição, é algo comum na depressão, e muito associado aos níveis de cortisol. A falta de energia, a sensação de cansaço, de desânimo, sempre presente, e a anedonia, que é a falta de prazer. Prazer nas coisas cotidianas, prazer em dormir, prazer em comer, prazer em estar com a família, prazer em ver um programa que é agradável, prazer em trabalhar, o indivíduo vai perdendo a capacidade de ter prazer nas situações do cotidiano. Prazer em tomar banho, prazer em se cuidar. E existem alguns sintomas psíquicos que estão naquele quadro à esquerda, que são sentimentos de ansiedade, medo, insegurança, desespero, alguns pensamentos, principalmente relacionados à culpa, à ruína, à morte. O indivíduo deprimido, ele fica pessimista, ele não consegue mais avaliar o tamanho dos problemas. Uma pessoa com depressão, que acha que o trabalho está causando a depressão, ou que o casamento está causando a depressão, ou isso, ou aquilo, não deve tomar nenhuma decisão enquanto estiver deprimido, porque depois ele pode se arrepender, tem que melhorar e depois tomar as decisões que ele achar mais conveniente. Há um certo retardo no pensamento, o indivíduo pensa com dificuldade, demora para responder as questões, a concentração fica bastante diminuída. Há sempre uma interpretação negativa dos fatos. Existem também alguns sintomas físicos, o retardo do motor, que eu já mencionei, dores, muitos indivíduos têm dores pelo corpo, dor lombar, cefaleia, alguns quadros, assim, a dor passa a ser, às vezes, até a queixa principal, e uma corrente na psiquiatria acha que a fibromialgia nada mais é do que um quadro depressivo, onde a dor é o sintoma principal. O indivíduo pode ter insônia, ou hipersônia, dormir o dia inteiro, é mais raro a hipersônia, mas alguns indivíduos falam, doutor, estou começando a dormir o dia inteiro, paro, eu durmo, isso é o sinal que a depressão está retornando. Assim como outros notam que a depressão está voltando, porque começam a não dormir à noite. O apetite pode aumentar, principalmente nos casos com hipersônia, ou diminuir, e isso alterar o peso, e a libido está sempre diminuída na depressão. Existem vários subtipos de depressão, depressão pós-parto, depressão sazonal, que eu mencionei em relação ao inverno, é muito raro depressão em relação ao verão, mas existem também pessoas que têm depressão no verão, talvez a questão aí não seja a luminosidade, mas seja a temperatura, temperatura alta, está relacionado a desencadear depressão em algumas pessoas, depressão com ansiedade, depressão atípica, etc. O importante é que a doença é uma só, é depressão. Uma mulher que teve uma depressão pós-parto, ela terá outros episódios de depressão não relacionados ao parto, ou já teve outros episódios anteriores que não têm relação com o parto. Como eu falei, depois que a doença começa, os episódios poderão vir, alterações hormonais podem estar relacionadas a isso, mas a depressão virá em momentos diferentes da vida. Assim como um indivíduo que tem depressão sazonal, vamos supor, um indivíduo do norte da Europa, do Canadá, que tem depressão no inverno, mesmo que ele se mude para o Brasil, ele terá uma chance menor de ter depressão, mas ele poderá continuar tendo episódios depressivos de uma frequência menor. Então, pessoas que têm a doença sempre têm a chance de ter depressão. A depressão, como qualquer doença, pode ter graus diferentes, gravidades diferentes, leve, moderada, grave. O episódio único é só o primeiro episódio, sempre teremos novos episódios. E a comorbidade, sejam com outras doenças, como hipertensão, diabetes, Parkinson, transtornos, outros que sempre podem estar associados a sintomas semelhantes, transtornos psiquiátricos, como transtornos de ansiedade, pânico, são associações comuns, e o abuso de drogas, principalmente o álcool, que é muito associado à depressão. No diagnóstico diferencial da depressão, eu vou querer falar um pouquinho do luto, porque hoje, na nossa sociedade, não só no Brasil, mas na sociedade ocidental, ninguém mais pode ficar triste, ninguém mais pode ficar com luto, que já acham que é depressão, e que tem que tomar um antidepressivo. Então, o luto, ele vem sendo bastante estudado na psiquiatria, apesar das dificuldades que a psiquiatria tem de estudar o comportamento normal, a psiquiatria é ótima para estudar o anormal, o patológico, mas o normal é sempre muito difícil de estudar. Mas o luto vem sendo estudado no sentido de não medicalizarmos essa reação humana normal, útil, e que nos ajuda no nosso desenvolvimento emocional. Foi publicado há 100 anos atrás esse livro do Freud, Luto e Melancolia, onde ele já discute essa diferenciação entre esses dois quadros, a depressão e a reação normal de luto. Publicamos até um editorial no Jornal Brasileiro de Psiquiatria, comemorando esses 100 anos do livro do Freud, e também estimulando mais esse debate, porque a psiquiatria, sempre na sua artimanha de criar novos e novos quadros clínicos, ela criou um quadro chamado Luto Complicado, que não é nem o luto, nem a depressão. E aí, essa discussão, se medicaliza um luto complicado ou não, talvez, como citei, a psiquiatria não seja a melhor ciência para discutir o comportamento humano normal, e talvez a arte possa nos ajudar muito nisso. Por exemplo, Hamlet, de Shakespeare. No meu entender, Hamlet é uma peça sobre o luto, e há uma discussão, Hamlet, em relação ao que seria o luto em relação ao pai, e quanto tempo dura um luto, qual é o sofrimento que é mais adequado para uma pessoa em luto. Então, eu acho que isso ajuda bastante nesse debate, assim como outras obras literárias, que trazem sempre esse debate do comportamento humano em relação ao luto. Por exemplo, a música também. Existem algumas músicas que traduzem esse sofrimento humano e como o ser humano deve reagir. Blackbird, dos Beatles, é uma das que eu interpreto dessa maneira. Blackbird, no meu ponto de vista, é uma música sobre a tristeza, sobre o luto, e que nós podemos reagir a isso de diferentes maneiras. A preocupação em relação ao comportamento normal e não patologizar tudo vem sendo também debatido na psiquiatria, e esse livro do Alan Francis, Say Normal, que tem até uma tradução em português, ele esteve aqui fazendo um enorme marketing desse livro, mas o livro é muito bom, e o livro mostra exatamente alguns exageros da psiquiatria em diagnosticar bipolar em quase todo mundo, transtorno de déficit de atenção e depressão. Na realidade, parte disso vem dessas classificações americanas que nós seguimos, aqui é a quinta edição, mas como vocês veem tem várias edições, que cada vez mais aumentam o número de diagnósticos psiquiátricos e fazem com que, às vezes, o diagnóstico psiquiátrico seja facilmente dado. E isso é um erro grave. É muito difícil dar o diagnóstico psiquiátrico e as pessoas começam a dar por questões simples e isso acaba aumentando o preconceito em relação aos transtornos mentais. Mas, voltando a falar da depressão, do tratamento, o tratamento da depressão envolve três fases. A fase aguda, onde o paciente tende a melhorar da depressão, que dura em torno de dois meses. A fase de continuação, que dura em torno de seis meses, que se parar o tratamento, os sintomas retornam. Não é nem considerado um novo episódio, é considerada apenas uma recaída. E a fase de manutenção, que pode durar até a vida inteira, se o indivíduo tiver um episódio depressivo grave ou vários episódios depressivos. Esse esquema, ele mostra exatamente isso. O indivíduo viria com humor eutímico, normal, apresentaria um quadro depressivo, uma piora do humor, iniciaria um antidepressivo, e em dois meses ele estaria melhor e faria um tratamento de manutenção. E seria o ideal, se o mundo fosse ideal. Mas o que ocorre é que aproximadamente 30% das pessoas que tomam um antidepressivo não melhoram, e, se não tomarem outro, podem desenvolver um quadro de cronicidade. Muitas melhoram, mas não retornam ao mesmo nível de melhora anterior e têm uma chance maior de recaída ou de viverem com alguns sintomas residuais. E, interrompendo o tratamento, a chance de novos episódios é muito grande. Nós temos visto que o arsenal psicofármaco-terapêutico em relação à depressão tem aumentado a cada década. Toda hora sai um antidepressivo novo, prometendo ser a pílula da felicidade, mas isso nós não observamos na clínica. Os antidepressivos antigos são tão eficazes como alguns novos. Tem muitos antidepressivos novos que são pouco eficazes, mas que entram no mercado por questões econômicas. Os antidepressivos antigos, eles são os mais eficazes. O que ocorre é que os novos são mais seguros, têm menos efeitos colaterais, mas, mesmo assim, têm vários efeitos colaterais. E aquilo que eu falei de dar um antidepressivo para um grupo de pacientes e 30% não responder, isso pode ser uma verdade para todos os antidepressivos. Sempre tem pacientes que não respondem. Talvez o que todos os antidepressivos façam na sinapse seja uma inundação de neurotransmissores. E essa inundação de neurotransmissores resulta na formação de um mensageiro secundário com adenilciclase, proteína G, amipercíclico, que vai ao núcleo do neurônio e, através do fator protetor neuronal do RNA mensageiro, irá produzir novas proteínas, novos receptores de membrana para aquela inundação de neurotransmissores e isso irá melhorar o funcionamento do neurônio em relação àquela nova realidade química. Isso envolve duas coisas. Primeiro, a demora na resposta ao antidepressivo. Quem toma antidepressivo sabe que, no mínimo, duas semanas tem que esperar para ter uma resposta terapêutica, porque é o tempo que demora para formarem novas proteínas receptores de membrana. E também existe o RNA mensageiro, o fator protetor neuronal, que envolve a genética do indivíduo. Então, alguns indivíduos não melhoram com determinado antidepressivo porque a genética deles, o RNA mensageiro, não reconhece aquele estímulo como um estímulo para produzir um novo receptor de membrana. Assim como pessoas da mesma família, primeiro grau, que já tiveram depressão e melhoraram com determinado antidepressivo, fazem com que aquele paciente tenha uma maior chance de melhorar com o mesmo antidepressivo, porque existe esse fator genético na resposta ao medicamento. Mas, claro, que nós sempre procuramos a cura da depressão e a mídia sempre invoca essa esperança, mas ainda não há uma cura para a depressão, há um controle, há uma cura para aquele episódio depressivo, mas há um controle na tentativa de tratar a depressão, diminuir a chance do indivíduo ter novos episódios se ele se mantiver em uso do antidepressivo. Existem várias dificuldades no tratamento da depressão. Primeiro, o mais difícil, que é o diagnóstico correto, não considerar uma melhora como uma remissão do quadro. Então, às vezes, o paciente está muito mal, não toma banho, não se alimenta, perdeu peso, não sai da cama. Então, quando ele começa a comer, começa a sair do quarto, toma um banho, já vai até a esquina, as pessoas já acham que ele está ótimo e, às vezes, até a vigilância, esse paciente diminui, e aí que aumenta o risco do suicídio. O suicídio, ele ocorre muitas vezes quando o paciente começa a melhorar da depressão, porque aí ele tem o pragmatismo suficiente para se matar. Uma outra coisa também que ocorre muito é não utilizar a dose adequada ou esperar o tempo adequado para a resposta terapêutica. Alguns efeitos colaterais também que limitam o tratamento, então, medicamentos que acabam trazendo grande ganho de peso, diminuição da libido, outros efeitos colaterais limitantes e acaba o paciente abandonando o tratamento. as comorbidades clínicas e psiquiátricas também acabam influindo na resposta terapêutica. Hoje em dia, a depressão resistente, ela vem sendo muito estudada. Nós, no Instituto de Psiquiatria da UFRJ, temos hoje um ambulatório de pesquisa só voltado para o tratamento da depressão resistente e a questão do risco de suicídio que envolve esses quadros. Esse foi um texto, esse slide foi baseado num texto que saiu na revista da FAPERG, exatamente mostrando essa relação e esse ambulatório especializado em pessoas que não respondem a um antidepressivo. Quem não responde a um antidepressivo já pode procurar esse ambulatório onde terá um protocolo específico para o tratamento da depressão. Esse protocolo pode evoluir até o tratamento mais eficaz para a depressão grave que é a eletroconvulsoterapia. É um tratamento que envolve um grande tabu, preconceito e talvez seja o tratamento médico que há uma distância maior entre o conhecimento científico e o conhecimento leigo. A mídia ou qualquer leigo sempre acha que a eletroconvulsoterapia é uma tortura ou é um tratamento ultrapassado, mas o mundo inteiro usa a eletroconvulsoterapia em depressão grave, a Mayo Clinic, os países do primeiro mundo. Aqui no Rio de Janeiro, o único hospital público que tem uma equipe de eletroconvulsoterapia é o Instituto de Psiquiatria da UFRJ e a eletroconvulsoterapia é utilizada ali desde 1946 com grande sucesso. Como diz o slide, pacientes refratários a farmacoterapia com depressão grave tem uma resposta impressionante e é a primeira escolha para depressão grave com sintomas psicóticos, estupor catatônico, pacientes com risco iminente de suicídio, pacientes que não estão se alimentando e colocando a vida em risco e, para surpresa de muitos, tenho certeza, para depressão grave durante a gravidez. A eletroconvulsoterapia é muito mais segura que qualquer antidepressivo durante a gravidez. Também as abordagens psicoterápicas evoluíram bastante, eu quero chamar aqui atenção para a terapia cognitivo-comportamental que hoje é muito utilizado nos quadros depressivos, nós temos nesse ambulatório de depressão resistente uma equipe que trata um grupo de pacientes refratários com terapia cognitivo-comportamental e temos obtido bons resultados, como grupos de autoajuda também, grupos de pacientes familiares como a Abrata e tantos outros que ajudam muito os pacientes e formam um verdadeiro, uma verdadeira equipe educacional para a família e para os pacientes seguirem o tratamento. Alguns fatores favoráveis em relação ao prognóstico, os episódios leves têm uma resposta muito melhor do que episódios graves, sintomas psicóticos sempre pioram o prognóstico, uma rede de apoio familiar e psicossocial é bom para tudo na vida, inclusive para quem tem depressão, não ter comorbidades, sejam clínicas ou psiquiátricas, e o início da doença em idade avançada também fala a favor de uma carga genética menor e uma melhor possibilidade de resposta terapêutica. Os fatores desfavoráveis são pessoas que já têm uma personalidade ou uma depressão crônica, mas com sintomas brandos, chamado distimia, que dificulta o tratamento, as comorbidades clínicas e psiquiátricas, principalmente álcool e abuso de drogas, quanto mais episódios o indivíduo tiver, pior o prognóstico dele, e sexo masculino, porque o homem tenta suicídio de maneira mais violenta e isso acaba resultando em maior número de óbitos. Então, para concluir, senhor presidente, gostaria de falar da importância do diagnóstico e do tratamento precoce da depressão, a associação do tratamento farmacológico com técnicas modernas de psicoterapia, a pesquisa sempre por medicamentos mais eficazes e com melhor perfil de efeitos colaterais, e a preocupação não apenas melhorar aquele quadro, mas principalmente na qualidade de vida do indivíduo com depressão que sofre muito com essa doença. Muito obrigado a todos pela atenção. muito obrigado, acadêmico Nardi, pela palestra tão atual e didática. Convido agora o professor Elie Chenio, da UERJ, da UFRJ, para nos falar sobre a depressão no cinema. O professor Chenio é um expert nesse tema, ele tem um livro sobre cinema e loucura, onde ele fala sobre os diversos filmes e os transtornos psiquiátricos que ali são descritos, tenho certeza que vai ser de grande utilidade. Por favor, professor Chenio. Boa noite. Gostaria de saudar primeiramente o senhor presidente da academia, os membros da diretoria, a senhora acadêmica, os demais senhores acadêmicos, a toda a plateia e agradecer o convite à academia, particularmente na figura do seu presidente, o acadêmico Francisco Sampaio, e particularmente também na figura do acadêmico Antônio Egidio Nardi, que foi quem diretamente me fez o convite, muito honroso para estar aqui falando diante de vocês. O professor Egidio, o acadêmico Antônio Egidio Nardi, já de uma certa forma introduziu o meu tema, falando como a literatura, como as artes podem falar do normal, dos sentimentos humanos normais, e o que vou apresentar é como as artes e particularmente o cinema podem falar já de uma situação patológica, a depressão. pensando em filme, o que poderia ser mais ilustrativo de depressão, a minha primeira lembrança foi desse filme As Horas, um filme já deste século, 2002, com Meryl Streep, Nicole Kidman, Julian Moore, Ed Harris, é um filme em que há três personagens que apresentam claramente quadros de depressão. É uma personagem real e dois personagens fictícios. A personagem real é a Virginia Woolf. A Nicole Kidman faz o papel dela, inclusive ganhou o Oscar por esse papel. Virginia Woolf, uma grande escritora inglesa, viveu de 1882 a 1941. Ela até recentemente, algumas publicações na área de psiquiatria, tem apontado que ela teria tido transtorno bipolar. mas no filme a gente só vê depressão. Não vê nenhum episódio de mania ou hipomania que daria o diagnóstico de transtorno bipolar. Então, vendo o filme, a gente só observa esses sintomas depressivos. Quando começa a história, a gente já sabe que ela tinha tentado suicídio duas vezes antes, ela estava em tratamento médico, mas não melhorava muita coisa. Como o professor Egídio mostrou, os antidepressivos foram surgir a partir da década de 1950. Então, na época de vida da Virginia Woolf, praticamente não tinha nada. Até a eletroconvulsoterapia era uma coisa super recente, a SCT de 1938, e a Virginia Woolf nem foi submetida à SCT, e talvez nem tivesse tido muito tempo de se popularizar essa forma de tratamento. Então, não tinha praticamente nada, ou nada mesmo eficaz para tratar a depressão. Aí a gente vê no filme ela muito voltada para dentro, apetite diminuído, que é um sistema muito comum de depressão, dificuldade de concentração, alterações da atenção também são muito comuns na depressão, e o quadro dela, como aparece no filme, era de uma depressão psicótica. Ela apresentava alucinações auditivas, ouvia vozes. E o filme mostra o suicídio dela. Ela deixa uma carta, um bilhete de suicídio, e é a cena que eu vou mostrar agora para vocês. que eu vou mostrar a gente. O que é isso? 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 faz o papel da Laura Brown e a ligação com a Virginia Woolf é que ela lê um livro da Virginia Woolf, o Mrs. Dalloway. A Laura Brown é uma dona de casa, que já tem um filho e está grávida de um segundo filho. Você vê claramente na fisionomia dela a tristeza, uma angústia. Ela não aparece gritando, diz, é uma angústia contida que gera uma grande empatia na plateia. Você se sente também com aquele peso, com aquela dor emocional. Ela tem dificuldades nas coisas do dia a dia, tenta fazer um bolo, não consegue, se sente muito frustrada. Uma coisa muito típica da depressão é a diminuição do nível de energia, a pessoa se sente fraca, cansada, e durante o filme a gente vê que ela está prostrada, no meio do dia ela se deita, precisa descansar, e tem um momento que ela decide cometer suicídio, vai deixar o filho com a vizinha, aí vai para um hotel, leva um monte de comprimidos, aí fica claro que ela vai tomar aqueles comprimidos, vai se matar, mas acaba não se matando. Ela, por algum motivo, se manda, vai para o Canadá, e acaba até tendo um filho, quer dizer, nasce aquele segundo filho dela. Na verdade, acho que era o primeiro filho que aí é o personagem do Ed Harris, o Richard, que a Julia mora na década de 1950, isso, 1950, em 2001, parece um dos dois filhos dela, agora não lembro se era o primeiro ou o segundo, que sofre de AIDS, mas não segue o tratamento regularmente, ele está muito emagrecido, muito debilitado fisicamente, e ele também comete suicídio, ele comete suicídio diferentemente da mãe. Claro que fica uma questão nosológica, se a depressão tinha, principalmente, um companhia genético, filho de uma pessoa com uma depressão grave, que não cometeu suicídio, mas tinha uma depressão grave, ou a depressão era pela própria infecção pelo HIV, que é um vírus neurotrópico que pode causar, por si só, vários quadros psiquiátricos, neuropsiquiátricos, inclusive depressão. Ou somatórias das duas coisas, o componente genético e a infecção pelo vírus. Falar agora de outro exemplo, de uma outra pessoa famosa, que realmente existiu, o filme Sede de Viver, que conta a história do Vincent Van Gogh, um dos maiores pintores de todos os tempos. Até reencontrando agora o professor Adolf Horst, eu me lembro de um jantar que estava com ele, não lembro nem que jantar era esse, mas tem mais de dez anos, que ele falou como era a pronúncia em holandês de Van Gogh. Obviamente, eu não me lembro, não consegui guardar essa pronúncia, eu falo de forma aportuguesada mesmo Van Gogh. O filme é de um grande diretor, o Vincent Minelli, e o Kirk Douglas, que faz o papel de Van Gogh, com o Anthony Quinn, que faz o papel do Paul Gauguin, um outro pintor que teve um convívio intenso com Van Gogh. Aí o Van Gogh, o filme mostra, não é só pelas biografias dele, claramente tinha transtorno bipolar, até apresentou diversas crises convulsivas, mas claramente ele apresentava, além dos episódios de depressão, episódios de mania ou hipomania. O Van Gogh viveu de 1853 a 1890, apenas 37 anos, pintou, se acredita, cerca de 900 quadros e começou a pintar apenas aos 27 anos. Então, 900 quadros em dez anos apenas. Aqui a imagem do Van Gogh, bem jovem, é que no filme o Kirk Douglas, fingindo estar pintando um quadro, que realmente o Van Gogh pintou esse autorretrato dele. Aliás, o Van Gogh fez muitos autorretratos. No início do filme, o Van Gogh está mais claramente em mania. A gente vê que ele está com muita energia, muito ativo e precisando dormir pouco. Uma coisa muito típica da cena de maníaca é que o indivíduo não se cansa, pode dormir poucas horas, não dormir nada, e que continua muito ativo, com muita energia. No filme, o Van Gogh conta que consegue passar várias noites, inclusive sem dormir, nada, e pintando. E o Gauguin fica muito impressionado com isso, como é que o Van Gogh pinta com uma quantidade tão grande de quadros em pouco tempo. O Gauguin, naquele momento em que conviveu com o Van Gogh, inclusive morando na mesma casa, não dava muito valor para o Van Gogh. depreciava muito a obra do Van Gogh, fazia muitas críticas ao Van Gogh, mas, pelo menos em relação à quantidade de quadros, de telas pintadas, o Gauguin realmente ficou impressionado com o Van Gogh. Ainda mostrando os episódios de mania do Van Gogh, claramente muitas vezes irritado e impulsivo, nessa cena aqui que o Van Gogh ameaça queimar a própria mão na chama da vela, porque ele estava apaixonado por uma prima, aí a prima não queria nada com ele, estava escondida lá, ele falou, eu não vou sair daqui, eu vou queimar minha mão, botar a mão aqui no fogo, até ela aparecer. No filme, várias vezes a gente vê o Van Gogh muito radical, muito apaixonado por aquilo em que ele acreditava que deveria ser a pintura, e qualquer pessoa que discordava dele, ele criticava, xingava, inclusive xingando muitos amigos do irmão, que era a Marchand, trabalhava numa loja que comercializava quadros. O irmão, o Théo, foi quem lançou os pintores do impressionismo, do neoimpressionismo. Também várias vezes no filme a gente vê o Van Gogh brigando com o Gauguin, e foi numa dessas brigas que o Van Gogh cortou a própria orelha. Na verdade, cortou só um lóbulo da orelha, não foi a orelha inteira, existe uma polêmica em relação a isso, mas a maioria dos biógrafos acreditam que foi só o lóbulo da orelha. O que já é muito, fazer isso, porque está muito irritado, com raiva. E o Van Gogh, inclusive, faz um autorretrato com o curativo, com a bandana aqui, depois de ter cortado o lóbulo da própria orelha. Depois de fazer esse ato autolesivo, o Van Gogh é internado até por iniciativa própria. Ele concordou, foi uma internação voluntária, foi a primeira internação dele. Aí, quando ele é internado, ele vira para um quadro de depressão. Agora sim, chegamos na depressão, que é o tema aqui da apresentação. A gente vê claramente ele desinteressado, com o olhar vazio, sentado em uma cadeira. E até nessa pintura, o professor Ejúlio também mostrou a mesma imagem, traduz bem essa vivência de depressão, de falta de energia, de desânimo. Um outro, na verdade, não é um quadro, um desenho, esse Sorrow, também expressa bem essa vivência de depressão. Nesse desenho foi retratada uma prostituta com quem o Van Gogh vivia, que já tinha uma filha e estava esperando um segundo filho. E o Van Gogh adotou esse segundo filho dela. Eles viveram assim como marido e mulher durante algum tempo, para desespero da família do Van Gogh, que achava aquilo um absurdo. Mas foi a única vez em que o Van Gogh teve uma família mesmo. Durante a vida, o Van Gogh vendeu uma única tela. Esses 900 quadros, só vendeu um. Mas ele começou a ser reconhecido ainda em vida, por alguns críticos. Isso não se traduziu em vendas, mas alguns críticos em exposições que ele fez, junto com outros artistas. Ele foi muito bem visto por alguns críticos. Mas esses comentários positivos, essas críticas positivas, não tocaram o Van Gogh porque ele estava em depressão. Ele não conseguia acreditar que aquilo era verdade, que realmente a obra dele era boa, que tinha algum valor. Até esse comentário que eu transcrevi aqui, ele diz, eu me sinto um fracasso, eu saí encontrado em uma das inúmeras cartas que ele escreveu para o irmão, para o Théo. Existe até um livro com a totalidade das cartas. Entre eles, o Théo é quem financiava o Van Gogh em tudo, não só para comprar as telas, as pinturas, como até para o Van Gogh poder comer e morar em algum lugar. Então, apesar de o Van Gogh ter tido conhecimento dessas críticas positivas, ele diz, não, isso é um fracasso mesmo, minha obra é horrorosa, não tem nenhum valor. Isso, com certeza, relacionado ao humor depressivo que ele estava. E, consequentemente, com a baixa autoestima, uma coisa muito típica da depressão. Mas, no filme, e aconteceu na vida real, ele vira para a mania, dentro da internação também, e começa a pintar muito dentro do hospital, inclusive esses quadros aqui. Mas, depois, cai em depressão de novo. E, aos 37 anos, comete suicídio. Ele dá um tiro contra o próprio peito e vai morrer só no dia seguinte. Dá tempo ainda para ele voltar para onde ele estava hospedado, dá tempo do irmão Théo chegar lá e acaba ele morrendo nos braços do irmão. Esse aqui é um dos últimos quadros que o Van Gogh pintou, mas, ao contrário do que alguns acreditam, não foi o último. Mas é um quadro que expressa bem essa vivência depressiva. Um dos biógrafos dele cita muito que as cores verde e vermelha expressam muito a depressão do Van Gogh, que ele pintou, usou mais essas cores, quando estava mais deprimido, ao contrário do amarelo, que expressava a alegria, a luz do sol, que talvez expressasse os momentos de hipomania dele, porque provavelmente ele produzia muito mais em hipomania, ou só produzia em hipomania. Então, é uma trilha, é um caminho no meio da plantação de trigo, mas é uma trilha que acaba, não chega a lugar nenhum. Talvez como o Van Gogh estivesse vendo o próprio destino, sem saída. Inclusive, ele vai falar, em relação a si próprio, dessa forma, e não vejo saída. No filme, ainda além dos corvos, que aparecem na tela, que são uma figura tradicionalmente de agouro. O pequeno trecho do filme que vou mostrar, que é do suicídio, mostra o Van Gogh pintando o quadro, em seguida dando um tiro em si mesmo, pintando esse quadro aqui, mas na vida real ele não pintou esse quadro e se matou e deu um tiro contra o papel. Ainda pintou outras telas, até porque também se ele tivesse pintado isso e esse quadro se matado, provavelmente o quadro ia ficar perdido, mas esse quadro existe até hoje. Não, 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 não. É impossível! É impossível! Não, 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 não. Não, 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 não. Ainda mais. Amém. Amém. Bom, eu mostrei para vocês dois suicídios de casos que realmente aconteceram, e isso acho que deixa o clima bem pesado, vai deixar todo mundo deprimido, pensando em se matar, nunca mais vão querer ver nenhuma apresentação minha, e para amenizar então, mudar um pouco o clima, mostrar uma comédia para terminar. Mostrar Noivo Neurótico, Noivo Nervosa, Wayne Hall, do Woody Allen, com ele e Diane Keaton, que foi um filme de grande sucesso e grande reconhecimento pelo Oscar. Ganhou o Oscar de melhor filme, melhor direção para o Woody Allen, melhor roteiro para o Woody Allen, melhor atriz para a Danny Keaton, e o Woody Allen ainda foi indicado para melhor ator. O Woody Allen não compareceu à cerimônia do Oscar, ele tem uma banda que toca jazz estilo New Orleans, toda segunda-feira em Manhattan, na época era no Michael's Pub, atualmente no Elbar do Hotel Carlyle, onde eu peguei o autógrafo dele, e o Woody Allen alegou que não podia ir à festa do Oscar, onde tinha um monte de indicações, embora até não fosse favorito, porque tinha esse compromisso com a banda, toda semana, toda segunda, e o Oscar era na segunda-feira, só de uns anos para cá que o Oscar passou a ser domingo. Mas aí a Danny Keaton foi e pegou a estatueta dela. Essa aí é a cena de abertura do filme, em que o personagem, Alve Singer, feito pelo Woody Allen, fala diretamente para a plateia. Vamos ver o que ele diz. O que ele diz. O que ele dizia antes, em Freud, em relação ao desconocido, e o relacionamento do desconocido, e ele dizia assim, eu não queria ir para qualquer clube que teria alguém como mim, por um membro. É o grande jovem do meu adulto, em termos de relação com as mulheres. Você sabe, o estranho, as coisas estranhas vão me dar minhas, porque eu torno 40, e eu acho que eu vou por um crise de vida, ou algo mais, não sei, e eu não me preocupo de agir, eu não sei um desses personagens, você sabe, mas eu estou baldeando um pouco, é o pior que você pode dizer sobre mim. Eu acho que eu vou ficar melhor quando eu ficar mais velho. Eu acho que eu vou ser o balde, viril tipo, em vez de, por exemplo, o distinguir gray, por exemplo. Não sei nem um dos dois. Não sei um dos dois, com saliva que se desmbrou-se de sua boca, que se desmbrou-se de um café com um shopping bag, grita-se sobre o socialismo. A Anny e eu se desmbramos, e eu ainda não consigo conseguir ver a minha mente sobre isso. Eu continuo a desmbrir as peças da relação através da minha mente, e examinando a minha vida, e tentando descobrir onde o desmbrou-se de vir. Para mim, o diagnóstico do personagem é distimia. O professor Antônio Egidnardi também falou nisso, que é um quadro de depressão leve, os sintomas são muito intensos, só que ela tem um curso contínuo. A pessoa é sempre assim, não tem episódio de depressão. A pessoa sempre foi meio depressiva. A graça do filme, que essas coisas são terríveis, como ele vê a vida cheia de solidão, miséria, sofrimento, tristeza, ainda por cima termina rápido demais. Ver isso, ter esse tipo de imagem do mundo é terrível, mas ele fala de uma forma tão engraçada que é uma comédia. Daí o talento dele, ou em outra parte do filme, ele diz que a vida é dividida entre o horrível e o miserável. O miserável é aquele, são cegos, paralíticos, não sei mais o quê, então se você passar pela vida e for só horrível, está ótimo, você deve ficar feliz com isso. E a outra frase que aparece nesse trecho, de que ele não gostaria de ser sócio, de num clube que aceitasse alguém como ele, mostrando a questão da baixa autoestima. Mais adiante, no filme, ele comenta com a namorada, Annie Hall, feita para a Dani Keaton, que ele tinha um monte de livros com a própria morte no título. Então, que era uma coisa importante saber sobre ele, que ele gostaria que ela lesse também esses livros. Ele conta que já fazia análise havia 15 anos, e que não adiantava nada, ele ficava só lá deitado, choramingando, reclamando a vida. E um comentário que a Annie Hall faz para ele, que ele era uma pessoa incapaz de curtir a vida. E não por acaso, antes de se chamar Annie Hall, que é o nome da personagem, o filme, porque no Brasil chamou Noivo Neurótico, Noivo Neurosa, sabe lá de hoje por quê, porque não tem ninguém noivo no filme. Antes de se chamar Annie Hall, o filme teve o título provisório de anedonia, que é um termo até psiquiátrico, adotado pela psiquiatria, que significa a pílula da capacidade de sentir prazer. Então, antigamente, todos os filmes terminavam assim, o fim, o fim, o fim. E agora eu termino com mais um pouquinho de auto-propaganda. Obrigado. Muito obrigado, professor Chenio. Profundo conhecedor de cinema e de estúbios psiquiátricos, esse livro aqui é uma demonstração disso. Pode vir para a mesa aqui, por favor. Convido o acadêmico Adolfo Rores, o nosso decano da psiquiatria aqui, para tomar assento na mesa. Obrigado. Vou iniciar dando a palavra acadêmico Adolfo Rores para fazer seus comentários antes de abrir a palavra à bancada acadêmica. É bom acender. Eu vou trazer aqui a experiência de um psiquiatra de ligação. Vale dizer, o psiquiatra que trabalha no hospital geral e que não está enclausurado no hospício. Interessante, por exemplo, assinalar que o carcinoma de pâncreas começa quase que invariavelmente com uma depressão grave a ponto de o início do tratamento ser confiado a um psiquiatra e o clínico também não percebe, o que não é nenhum erro, não. Isso é muito comum. O professor Nardi focalizou bem as depressões sazonais. no polo, nos polos, que a Terra se inclina dessa maneira, nós temos o equinócio, que são as noites iguais, e o solstício, que é sol parado. Então, é muito comum que nos polos, durante aquelas noites que não terminam, são seis meses, que muita gente fique deprimido, assim como também no inverno e no outono. Isso é muito comum. Queria chamar a atenção para um outro dado, que na sociedade ocidental, quem mais se suicida são os médicos. E dentre os médicos, quem mais se suicida são os psiquiatras. É um dado interessante para se pensar. A experiência de um psiquiatra no hospital geral vem muitas vezes do acompanhamento de pacientes que sofreram mutilações, seja por um traumatismo de um acidente, seja porque a mutilação se faz necessária com uma técnica da terapêutica. Eu acompanhei durante algum tempo os pacientes que perdiam um olho. A reação inicial em muitos pacientes é do tipo da defesa maníaca. Ficavam muito engraçadinhos dizendo piadas, que agora não iriam mais piscar o olho para nenhuma mulher, porque não tinham mais um olho, que poderiam sair fantasiados de piratas do carnaval. Ocorre que essas defesas maníacas nós rotulamos como defesas carnavalescas. Todos sabem que o carnaval é uma festa maníaca como preparo para a quarta-feira de cinzas, que é a depressão. O carnaval se chamava antigamente intrudo, que era uma introdução para se preparar para a tristeza da quarta-feira de cinzas. Interessante que a mutilação de um órgão, quanto mais ele é visível e quanto mais ele é carregado de sentido, a indução, a depressão é maior. Muitas mulheres falam com a maior sincerimônia que submeter à castração, mas a mastectomia não. A mastectomia deixa a mulher geralmente muito deprimida. Assim como os homens também que sofrem a castração. Então, a visão do órgão e o sentido, o seu significado, poderá acarretar uma depressão maior ou não. É sabido que a suspensão brusca dos córticos teróides, da cocaína e das anfetaminas, deixa a pessoa deprimida. Alguns, quando exageram na dose, têm manifestações maníacas, mas quando suspensão, vem a depressão. Eu queria chamar a atenção para as agudas descrições da doutora Elisabeth Kübler-Ross, que acompanhou durante muito tempo pacientes moribundos, o estado terminal. Ela descreveu cinco etapas. Não é obrigatório que o paciente percorra as cinco. Ele pode começar pela quinta e ficar na quinta. Ou da primeira, passar para a terceira. Enfim, a primeira etapa do paciente moribundo é o da negação onipotente da realidade. Alguns não querem perceber que ele está à beira... Eles não percebem que estão à beira da morte. Em seguida, vem a revolta. Por que eu e não as outras pessoas? Depois, vem o coluio, em que ele quer fazer um acordo antes de fazer isso ou aquilo, ou quem sabe se descobrir um medicamento novo na Europa. Depois, surge depressão. Depressão é a quarta etapa. E, finalmente, a aceitação passiva da morte. Isso... Os livros da doutora Kübler-Ross são muito ilustrativos a respeito desse aspecto. Mas ela chama a atenção também que nós podemos involuntariamente induzir isso ao suicídio. Quer dizer, há coisas que são sagradas. Dor e dispneia é a obrigação atenuar. Porque o paciente sente-se tentado ao suicídio. Tamanha... Tamanha o seu sofrimento. Da mesma maneira, a ansiedade, a insônia, o paciente se deprime com muita facilidade. Um outro aspecto que não foi tocado, mas que depois eu gostaria de ouvir os palestrantes. O que é isso? Kraepel, em 1893, ele descreveu... Ele juntou... A mania e a melancolia eram descritas separadamente. Ele é que juntou com o nome do Manner, Depressive e Resign. Mas ele descreveu seis estados mistos. E, partindo do princípio, ele focalizava a tríade maníaca. Para ele havia uma tríade maníaca e uma melancólica, em que o paciente tinha dois sintomas da mania e uma da melancolia, ou duas da melancolia e uma da mania. Isso até hoje eu só encontrei em mãe de médico. Esses casos são complicados, porque não se pode administrar o antidepressivo, nós estamos retroalimentando o quadro maníaco, não se pode administrar neurolépticos, porque nós estamos aumentando a depressão. Então, aí surge realmente a convulsoterapia elétrica como a solução que nós temos até hoje. Foi bem lembrada aqui a depressão maternity bruise, a depressão pós-parto, que o normal é considerado se ela ocorre entre o segundo e quinto, sétimo dia. Se ela ultrapassa o décimo dia, já está na hora de chamar o psiquiatra. Os pacientes colostomizados, de modo geral, a reação emocional é de vergonha e tristeza. Nós hoje consideramos que é hiatrogenia, todo e qualquer dano inevitável que nós causamos nos pacientes. A colostomia é uma delas. Muitos pacientes invadidos pela vergonha e pela tristeza tentam suicídio. Por artifício didático, costuma-se avaliar uma reação em intensidade, qualidade e duração. Isso didaticamente como artifício é muito bom, mas é muito difícil avaliar. É o bom senso, é a experiência de quem tem de viver em hospital para rotular e ver se há uma correlação entre a vivência traumática e a resposta depressiva. Eu queria lembrar ao Dr. Chen Yeo que o nosso carnaval é realmente uma introdução à tristeza. Então, as músicas, Tristeza não tem fim, Tristeza, por favor, vá embora, Carolina dos olhos tristes, Quero morrer no carnaval. É muito comum que a temática das músicas de carnaval venham impregnadas de tristeza, vale dizer, pela depressão. São algumas considerações que eu queria fazer, mas com uma homenagem aos dois conferencistas. E é um tema apaixonante, há muita coisa para se falar. Hoje não sou eu o conferencista, Os senhores dois, eu acho que devem ter muito mais ainda o que falar. Por enquanto eu fico por aqui, obrigado pela atenção. Muito obrigado, acadêmico Rores. Convido para tomar assento aqui à mesa, por favor. Abro agora a palavra à plenária acadêmica, para os comentários. Algum acadêmico quer fazer uso da palavra? Acadêmico Omar. Eu estava anotando aqui sete palavras. avareza, ira, gula, luxúria, inveja, preguiça e soberba. São os sete pecados capitais. Mas havia um outro, o oitavo pecado capital, que foi gravado por um teólogo chamado Cassiano, no século VIII. E este pecado chamava-se melancolia. Ele foi considerado um pecado, um laivo capital, durante séculos, até que foi retirado da lista de pecados por um cidadão chamado Tomás de Aquino. Foi quem caracterizou os pecados como sete, e não como oito. Bem, a melancolia, que hoje se chama depressão, na verdade, não deve ser considerada como isso que se chama hoje. A tristeza, foi bem caracterizado pelo primeiro expositor, tristeza, o indivíduo de tendência triste, o jururu, o borocochô, que é considerado deprimido e toma remédios hoje em dia. Depressão é outra coisa. E foi retirado, não só da lista por Tomás de Aquino, como foi retirado posteriormente pelo conhecimento científico. Conhece-se que a depressão, ela decorre de distúrbios dos circuitos bioquímicos, cerebrais, etc. E assim vem ocorrendo com os outros pecados. Ora, a ira também está relacionada a alterações dos circuitos bioquímicos, cerebrais, do mesmo jeito que a inveja se liga com a ira, do mesmo jeito que a gula, que era considerada coisa de gordo, sem vergonha, cubilão, conhece-se que há genes determinantes da gula, de modo que sabemos nós que as depressões graves elas geram enfermidades, foi chamado de doença bipolar, que leva, inclusive, a aposentadoria. Eu espero que não haja daqui a pouco aposentadoria por preguiça grave. Muito obrigado. A pergunta é a seguinte, existe cura para a depressão? Obrigado, acadêmico Omar. Acho que o mais importante do seu comentário foi a pergunta. Realmente é uma pergunta importante. Acadêmico Sabrá. Sr. Presidente, Srs. Acadêmicos, Sra. Acadêmica, depois dessa apresentação extremamente didática e agradável, eu gostaria apenas de, colaborando com o tema, dizer que um dos avanços importantes da imunologia de hoje é exatamente a verificação que os estados de depressão trazem modificações importantes no sistema imune. O indivíduo deprimido reduz drasticamente os níveis dos linfócitos do subtipo CD8 e essa redução é um momento importante para o aparecimento de doenças alérgicas. De forma que aquele bom clínico atual diante de uma suposta doença alérgica não encontrando elementos orgânicos na sua gênese obrigatoriamente tem que percorrer os caminhos do sistema nervoso. O desce de atenção, a hipersensibilidade, tudo isso hoje mergulhando no TDAH tem relação íntima com a depressão e a gênese de modificações profundas no sistema CD8. Dessa forma, gerando doenças cujos linfócitos, uma vez caindo na circulação linfática, através da medula vão chegar ao cérebro e ao sistema nervoso central. e daí então apresentar aquela cadeia que o colega mostrou com a gênese de alterações nas sinapses que passam a ficar vulneráveis e dessa maneira então provocar o aparecimento de doenças do sistema nervoso central. Muito obrigado. Obrigado, Acadêmico Sabrá. Acadêmico Daniel Tabac. Senhor presidente, senhores acadêmicos, em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o Acadêmico Nardi e o doutor Chen Yoi e também o Acadêmico Rores pelos comentários e motivado aqui para alguns aspectos que o Acadêmico Sabrá mencionou, gostaria de mencionar algumas associações e fazer uma pergunta no final. Então, o primeiro aspecto diz respeito à fisiopatologia da depressão, foi mencionado e foram mencionados os aspectos do sistema imune. Existe um outro ponto de conexão que foi mencionado que é a associação com depressão e câncer, como foi mencionado. Diversos estudos mostraram um aumento da concentração de interleucina 6 em vários níveis do sistema nervoso central. existe uma correlação entre a associação de interleucina 6 que já foi demonstrado e a incidência e a demonstração de suicídio e também a interleucina 6 tem um papel muito importante na depressão dos linfócitos T e eu acho que isso certamente pode explicar esse comprometimento da função do sistema imunológico e o aparecimento do câncer. Duas meta-análises, uma delas foi publicada no Gemma Oncology no final do ano passado, foi um estudo sueco que analisou mais de 300 mil indivíduos e viram que a incidência de depressão em outros distúrbios psiquiátricos pode ocorrer até 10 meses antes do desencadeamento da doença oncológica e esse é um aspecto importante como já foi mencionado também. E outro aspecto que eu acho que deve ser ressaltado é o papel muitas vezes negligenciado da depressão no profissional de saúde particularmente no oncologista e também agora recentemente em fevereiro foi publicada uma meta-análise na revista Psico-Oncology analisando mais de 600 estudos que viram que a incidência em oncologistas de depressão é em torno de 30% em cirurgiões oncológicos em torno de 20% e mais importante do que isso em jovens oncologistas em torno de 50% então isso reflete exatamente essa problemática muitas vezes negligenciada inclusive um comentário que foi publicado no Medscape pouco depois de o estudo ser apresentado sobre os autores comentam eles são australianos que na Austrália curiosamente um colega é obrigado a reportar um outro colega que apresentasse por exemplo ou comentasse sobre alguns sintomas de depressão ou alguns sintomas de dificuldade no trabalho concentração enfim sintomas que hoje são reconhecidos como burnout então isso ressalta ao fato de que essa é uma síndrome oculta e que é tão presente no nosso meio que ela deveria ser mais valorizada infelizmente por todas as restrições e todos os estigmas envolvidos nela ela deixa de ser mencionada e frequentemente relacionada ao suicídio e só para finalizar na verdade há duas semanas atrás foi publicado um artigo brilhante no New England em que de fato o chefe do serviço de cuidados paliativos na infância da Universidade de Indianapolis descreve o seu relato de evolução com a depressão alcoolismo e ideação suicida e a sua recuperação esse artigo é fundamental eu acho que deveria ser lido por todos nós obrigado obrigado presidente Daniel Tabac acadêmico Ricardo Cruz obrigado presidente senhores acadêmicos ilustres convidados eu também queria fazer um comentário elogioso ao professor Nardi pela ideia de trazer essa sessão mas trazer essa sessão com o professor Eli Chenior que nos trouxe essa associação com a arte essa é uma estratégia muito interessante existem várias reuniões que falam a respeito de psicanálise e cinema abordando inúmeras situações Luiz Fernando Galego é um psicanalista que organiza esse tipo de sessão na Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro eu particularmente organizei duas sessões falando sobre a morte no cinema e sobre relação médico-paciente no cinema então eu queria cumprimentar o professor Eli por esse esforço que ele fez de falar em tão pouco tempo e eu fico imaginando professor eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso a sua dificuldade de selecionar tão poucos filmes por um por um tempo tão exíguo porque obviamente se você abrir isso dentro de um uma estratégia como a internet por exemplo existem dezenas de filmes que falaram a respeito disso eu queria saber se Geração Prozac se Pequena Miss Sunshine e se Melancolia são três filmes que o senhor destacaria nessa relação entre depressão e cinema esses são três filmes do século XXI e que eu destacaria muito Geração Prozac foi muito pouco visto a pequena Miss Sunshine foi muito visto e Melancolia faz parte de uma tríade eu gostaria de ouvir o seu comentário de um cinéfilo e médico me apreciei muito a sua fala muito obrigado Obrigado acadêmico Ricardo Cruz mas nem o acadêmico quer fazer uso da palavra passo então a cada senhor senhor você tem algum comentário alguma resposta a dar quer fazer algum comentário alguma resposta bom gostaria de agradecer os comentários particularmente a pergunta do senhor acadêmico desculpe eu não guardei o seu nome Ricardo Cruz obrigado pelas palavras elogiosas o doutor Galego até é meu amigo eu gosto bastante dele já fui algumas vezes lá na na sessão que ele organiza de cinema e psicanálise aí se eu for de três filmes dois deles estão aqui no livro o Pequena Miss Sunshine e o Geração Prozac Pequena Miss Sunshine tem até dois casos que é o um de depressão e o outro de distimia distimia o rapaz adolescente que e o de depressão do como é que o nome daquele ator fez a gente em 86 esqueci o nome dele que era homossexual no filme teve um rompimento com e o Geração Prozac também é com a Cristina Rich que também é bem interessante é interessante até que no título original tem o nome de um remédio que foi o primeiro de uma nova geração e foi propagado na mídia leiga como piloto da felicidade é claro uma coisa totalmente não verdadeira mas que para o leigo o Prozac teve uma repercussão grande e a gente vê inclusive em filmes falando nisso o melancolia eu não vi porque eu não gosto do Gans Vansante eu tenho uma implicância com ele pouca coisa que eu vi eu não gostei mas eu cheguei a ver um trecho porque no Congresso Brasileiro de Psicatria há vários anos tem tido sempre uma mesa de cinema e psicatria em geral eu participo são mais ou menos os mesmos membros aí uma colega a Miriam Gorender que é professora lá da Universidade Federal da Bahia ela apresentou um trecho do melancolia mas a versão trecho não tem muito o que comentar obrigado doutor Chenio passou o acadêmico Rores bom nas linhas que estamos seguindo permitiram-me fazer algumas anotações foi muito bem lembrado o quanto a aposentadoria deflagra tristeza mas não é só a aposentadoria hoje nós temos atenção muito voltada para as crises vitais que podem ser evolutivas ou acidentais então aqui crise é usada no sentido grego de ruptura o indivíduo era estudante há uma solenidade ele se torna médico então em toda crise existe concomitantemente alguma depressão mais ou menos visível pelo que ficou para trás e a ansiedade por ser lançada no desconhecido a crise considerada de maior poder patogênico pela organização mundial de saúde é a vil vez depois de 60 anos se o casal se dá bem o sobrevivente costuma ficar triste e acaba morrendo em um a dois anos se nós dele ou dela não cuidarmos modo que as crises às vezes são de tal maneira traumática que é preciso dar uma solenidade para aquilo ficar marcado de modo indelével na trajetória existencial e para com um pouco de defesas maníacas criar uma alegria carnavalesca onde na verdade só há tristeza outro ponto que eu queria chamar a atenção é que a experiência mostra que mesmo nas grandes depressões antes de aparecer a alteração do humor surge nos homens impotência a impotência é o sintoma de abertura da grande depressão e o último sintoma desaparecer aí pode-se dizer que o paciente está recuperado um problema que ocorre vez por outra e eu funcionei como perito é a automedicação ou a ambição do paciente em ficar loucurado de modo que aumenta a dose do seu medicamento havia uma senhora que era sócia do marido o marido separou e acabou com a sua senhora enfim ficou deprimida ela fazia uso de anidepressivos tricíclicos mas achou que os efeitos eram poucos então começou a aumentar por conta própria e deu a virada a depressão entrou na mania os amigos percebiam que ela estava muito agitada falando muito alegre demais e numa festa ela exagerou no álcool chama de mania apoto é uma mania deflagrada pela bebida alcoólica e houve um acidente ali na na lagoa veio o policial ela deu dinheiro para o policial enfim mas foi considerada irresponsável exatamente por ser uma alteração psicótica uma psicose afetiva para terminar eu queria lembrar a tragédia de Shakespeare Timão de Atenas Timão nitidamente é um maníaco ele dá dinheiro para todo mundo a pessoa vem lá um poeta de péssimo e diz uma poesia de sua autoria ele manda dar dinheiro vem outro que apresenta um quadro também ele dá dinheiro e o intendente dele Flávio diz o tempo todo olha o dinheiro está acabando não é melhor que acabe logo porque eu quero ver quem são meus amigos e o tempo todo há uma interferência de um filósofo apemanto que diz espanta-me que tanta gente molha o pão no sangue de uma pessoa só e o pior é que ele incentiva que todos o façam bom chega um dia que o dinheiro acaba e a posição maníaca acabou e ele cai numa enorme depressão convido os senadores atenienses para um jantar e que onde eles tiram a cobertura do prato só tem água morna ele joga os pratos em cima de todo mundo mas o mais importante é o epitáfio que ele pediu que escrevessem de um modo geral nos epitáfios há grandes elogios do morto pai inesquecível deixaste grande saudade o epitáfio de Timão de Atenas é aqui já Timão de Atenas que enquanto viveu odiou a todos os homens e desejou que uma praga consumisse a todos os velhacos só isso Obrigado acadêmico Roires passo ao acadêmico Nardi para suas considerações finais Quero agradecer a todos os acadêmicos as contribuições perguntas e tentarei responder aqui algumas delas primeiro ao acadêmico Adolfo Roires que falou dos estados mistos infelizmente os pacientes não leem os livros de medicina e seguem direitinho o que está escrito no livro os pacientes são muito mais complexos e a associação de sintomas depressivos com sintomas maníacos é frequente na clínica e eu penso que aumentou muito depois do uso indiscriminado de antidepressivos que favorece o aparecimento de alguns sintomas maníacos e às vezes não regride inteiramente o quadro depressivo nos quadros mistos hoje em dia nós temos o carbonato de lítio que é bastante eficaz e nos quadros mistos mais graves a eletroconvulsoterapia ao acadêmico Omar da Rosa Santos que falou dos pecados capitais eu penso que uma das funções da religião é exatamente ajudar no comportamento humano criar determinados limites e que a medicina acabou depois assumindo em parte isso e claro com a evolução da neuroquímica do conhecimento da fisiologia cerebral hoje nós sabemos que todo comportamento humano tem um reflexo na química cerebral tanto como resultado da química cerebral como influenciando na química cerebral então alguns pecados como gula preguiça irritação e são resultados de comportamentos impulsivos que hoje até é um capítulo dentro da psiquiatria em relação a a melancolia que vossa excelência mencionou eu penso que ele foi colocado como pecado capital e ainda hoje alguns pacientes julgam que ter depressão eles estão pecando a Deus ou pensar em suicídio é um pecado não só porque as religiões condenam o suicídio mas alguns pacientes se sentem culpados da depressão e isso aumenta o preconceito em relação à depressão como eu digo a vários pacientes o maior preconceito em relação à doença mental e no caso específico da depressão vem do próprio paciente o paciente tem vergonha de ter depressão e aí emendando um pouquinho o que o acadêmico Daniel Tabac falou e também o professor Adolfo Rores em relação ao suicídio entre médicos sejam oncologistas ou psiquiatras eu acho que os médicos têm uma dificuldade muito grande de procurar ajuda principalmente ajuda psíquica ajuda psiquiátrica dizerem que estão sofrendo de um mal psiquiátrico preconceito é muito grande e infelizmente às vezes resulta no suicídio antes da pessoa procurar tratamento então além do burnout que a nossa profissão traz onde lidamos com quadros graves pessoas que necessitam de uma atenção intensa seja na oncologia seja na psiquiatria seja em outras especialidades médicas a questão do médico se achar um semideus e que não fica doente não tem depressão dificulta bastante a ajuda que poderia ser oferecida ao acadêmico Aderbal Sabra e também mais uma vez ao acadêmico Daniel Tabac que falaram da imunodepressão da situação da depressão causar uma imunodeficiência ou estar com comitante a uma imunodeficiência e resultar risco para doenças várias sejam doenças alérgicas ou câncer sem dúvida como eu tentei mostrar rapidamente a depressão é uma doença sistêmica não é uma doença só cerebral é uma doença neuroendócrina o cortisol tem uma influência importante nisso resultando em alterações no sistema imunológico e não apenas o câncer mas doenças cardiovasculares também são mais frequentes em pacientes com depressão pioram o risco do suicídio dificulta o tratamento piora o prognóstico então eu acho que o ser humano é algo complexo e tanta parte metabólica psíquica do comportamento está envolvido no quadro depressivo e para encerrar apenas parabenizar o acadêmico Ricardo Cruz que sempre incentiva esse movimento da arte e do comportamento humano em particular dos transtornos mentais com essas discussões sobre morte suicídio e fico feliz que vossa excelência tenha apreciado a apresentação do professor Elis Chenior obrigado muito obrigado acadêmico Antônio Ejidio Nardi obrigado nosso convidado amigos de fora bancada acadêmica queridos amigos dou a sessão por encerrar o como é o o o o o pode